Olá pessoal, nós estamos voltando aqui para 2023. Já entrevistamos uma pessoa hoje, que é a doutora Alexandra Butch, agora nós vamos entrevistar também um outro muito importante na área de numerologia. Mas antes de eu falar com ele, por que nós vamos entrevistar esse numerólogo? Porque nós estamos vendo aí, vamos entender um pouco pela luz da teologia, por que o mundo está confuso, o mundo global? Parece que ninguém sabe mais para onde vai, para que lado vai. Então, nós tivemos a pandemia, a terremota, as pessoas ferindo, egoísmo imenso, parece que as pessoas se importam com o dinheiro só para elas mesmas, um mundo muito difícil e com mudanças rápidas, que parece que a gente não consegue digerir aquele bombardeio que vem em cima da gente. Então, hoje nós trouxemos assim o Marcelo Pavão, para falar um pouco para nós sobre o mundo e a espiritualidade também. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Dessi. É um prazer estar aqui com você, mais uma vez, com o seu público. Prazer é meu. E Marcelo, parece que o mundo está realmente entrando num colapso. Como explicar isso à luz da teologia? Olha que importante. Legal, Dessi. Obrigado. É bem importante falar para o pessoal também, que eu também sou formado em teologia. É, é formado em teologia, isso. Já ia para isso. Então, eu lido muito com empresas também. Então, eu trabalho com as duas situações. Dentro, hoje, de um mundo com inteligência artificial, a gente está falando de empresa 4.0, empresa 5.0, a gente percebe que toda essa tecnologia, ela acelera a evolução. Tanto que, hoje, a gente fala de um mundo em crescimento exponencial, né? O que antigamente demorava 10 anos para se introduzir uma tecnologia nova, hoje, em um ano, você tem duas, até três tecnologias avançando. Então, eu falo muito rápido. Então, parece dar aquela sensação de que o tempo passou mais rápido, mas isso é uma ilusão. Na verdade, é que nós somos bombardeados com tanta informação, é Instagram, é Facebook, é WhatsApp, e parece que a gente não dá conta de tudo, e não dá mesmo. Por quê? Se você não selecionar o que você tem que fazer, você realmente não vai dar conta. Mas isso tudo, dentro da visão teológica, ela tem um porquê. Eu acredito muito nisso, como um teólogo, acredito na parte material, tanto que eu faço consultorias empresariais também, pessoais também, eu faço coach, faço mentoria, mas eu sei que, por trás também, existe um campo espiritual atuando dentro dessa situação. Então, como que o mundo começa? Primeiro, para quem é ateu, né? É isso que eu queria saber, para quem é ateu. Para quem é ateu, vamos lá. Não acredito em nada. Eu respeito todas as condições de credo de cada pessoa. Entretanto, a própria ciência já diz assim, só vida pode gerar vida. Então, aquela teoria de que algo veio do nada, ou veio de um caldo cósmico, cientificamente não se comprova. Para ter uma vida, tem que ter uma vida antes. Então, só vida gera vida. Então, quando a gente fala do início de qualquer coisa, do início do mundo, seja lá qual for, alguém, alguém pensou isso, alguém arquitetou isso, uma inteligência extrema. Então, a teologia diz que Deus criou tudo isso. Aí você fala assim, bom, então, por que o mundo entrou em colapso? Para a gente entender por que o mundo entrou em colapso, se você olhar dentro da Escritura Sagrada, em Gênesis 2, capítulo 2, de 15 a 17, está dizendo o seguinte, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar e cultivá-lo, livremente. e ele disse assim, olha, aqui tem uma árvore, nesta árvore, desse fruto, você não pode comer. Tá? depois a erva, a erva vem depois. Tá bom. Por que eu não posso? Porque se você comer, você vai morrer. Exatamente assim. Se você comer, você morre. Aí você fala, pá, mas, que estupidez isso, né? É, né? Por que Deus quer amor para fazer um tosse desse sem sentido? Não é que não tenha sentido. No céu já havia ocorrido uma rebelião. E Deus é justo. O que é justo? Justo é igualdade. Então, eu vou deixar você comprovar que eu estou errado. Porque um anjo, pela vaidade, diz o seguinte, o meu governo é melhor que o teu. Ele fala, é, é. E ele leva um terço dos anjos junto com ele, por quê? Até então, os anjos nunca tinham ouvido uma dúvida. Será que ele realmente está fazendo isso para amarrar você com ele? Será que ele não tem segundas intenções? Então, criou-se uma rebelião no céu, resumidamente falando. como Deus já estava criando o ser humano, ele fala assim, você tem que dar o direito do ser humano também de escolher se ele quer ficar com você ou não. Nesse momento, ele coloca um teste. Que é uma árvore. Era só um teste. E o que que acontece? Ela vai lá e conta a fruta que prevista. Exatamente. Quando você vai para Gênesis 3, capítulo 3, de 1 a 5, ele vai contar essa história. E por que que Eva foi interpelada por Satanás o diabo? Satanás o diabo nada mais é do que mentiroso ou opositor. Um anjo que foi mentiroso ou opositor. O que que acontece, né, Eva? Ele domina os animais, porque ele é um anjo poderoso. Mas, de repente, ele fala assim, Eva, vem cá. Vem cá. É verdade que Deus falou para você que você não pode comer dos frutos aqui do jardim. Olha só. Ela fala assim, não, a gente pode comer de tudo. Daqui, não. Daqui, a gente não pode comer. Ele diz assim, por quê? Ah, porque se a gente comer, a gente morre. Deus mentiu para você. Porque ele sabe que o dia que você comer, os seus olhos se abrirão e você será como Deus, sabendo o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. E ele quer omitir isso de você. Mas por que que ele fala para Eva? Porque a mulher tem o espírito da curiosidade. E quando Deus comentou sobre esse teste, não foi com Eva, foi com Adão. Então, é mais fácil pegar a Eva. E a Eva vai e morre o fruto. Aí ela fala assim, uau. A mente dela se abre e fala, verdade, eu tenho uma outra consciência agora. E eu não morri. Olha eu aqui. Aí ela vai e encontra Adão. Fala, Adão, eu comi o fruto e realmente eu estou com uma outra consciência agora. e olha, eu não morri. E ela faz com que Adão coma do fruto. E Adão come. Uau. Verdade. Nossa, eu estou tendo outra concepção. E eu estou vivo. Mas começa a surtir uma sensação como se o DNA fosse alterado naquele exato momento. e toda a tarde Deus visitava Adão. Isso está em Gênesis. Deus visitava no final da tarde Adão e ele começa a andar no jardim e chama, Adão, onde você está? E ele fica com medo porque ele percebe que ele está nu e ele se esconde. Eles escondem figueira, folhas de figueira, né? E eles se escondem. Senhor, eu estou aqui. Mas aqui onde? Ah, eu estou escondido porque eu estou com vergonha porque eu descobri que eu estou nu. Ele falou, quem disse que você está nu? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Aí começa, ah, foi a mulher que o senhor me deu. Já culpou Deus. Já achou culpado. Ele já achou culpado. Foi o senhor que foi a mulher que o senhor me deu. Ai, meu Deus. Aí ele fala assim, Eva, o que foi que você fez? Ah, mas faz serpente que me enganou. Quer dizer, não era culpa de ninguém. Já começou ali. Não era culpa de ninguém. Então, Deus diz o seguinte, por causa disso, o mal entra no mundo. Não só na pessoa, mas no mundo, nos animais. E nesse momento, como só tinha Adão e Eva, inconscientemente, eles se unem a Satanás na rebelião porque eles desobedecem a Deus. e a partir daí, nos dois primeiros filhos, já começa um assassinato, que é cair matando Abel. Então, a coisa já começa porque o mal, ele entra. Ele entra no mundo. Entra no mundo. Por conta dessa situação. Dessa situação. Exatamente. E tem tanta gente que não acredita que isso aí é uma parábola, que não sei o que, mas agora a gente ouvindo você falar, tudo tem sentido, né? Sim, a Bíblia tem muito. Agora, será que está acontecendo isso hoje no mundo? Mas já faz muito tempo que acontece isso no mundo, né? Agora, aonde se mostra na Bíblia que o mundo inteiro estaria sob o governo decimal que você diz? É o que toda pergunta, a maioria das pessoas falam, né? É. É verdade. E querem até destruir a Bíblia. É que a Bíblia não existe, que a Bíblia por larga a mão de confiar nisso aí é uma coisa tão complicada. É engraçado. A teologia, na verdade, ela tem três vertentes. Ela tem a preterista, ela tem a futurista, ela tem a historicista. A minha teologia é historicista. Sim. O que é o preterista? Aqui, não falando, não só entendendo, dando exemplo de religiões. por exemplo, a igreja católica, o catolicismo ele é preterista. O que é preterista? Ele tem que tudo que está nas escrituras já passou. Já aconteceu. E hoje ela está aqui porque ela é o caminho que você, se você cumprir o que eu falar, você vai para o céu. É. Nada mais vai acontecer, tudo já aconteceu. É. O mundo aqui é só uma passagem, o que não é verdade. Porque Deus não cria o homem para morrer. tanto que o homem morre porque ele peca. O salário do pecado é a morte. Isso é romântico. Então, esse pecado original é o que causa a morte dentro da visão teológica. Então, o preterista, a religião preterista, ela entende que tudo isso já aconteceu. A futurista entende que muitas coisas ainda estão para acontecer. Por exemplo, a ser semelhante de Jeová, é uma religião futurista. Muitas coisas ela compreende que já aconteceu, mas ela tem muita coisa para acontecer. E eles dizem que a morte, se você semelhante de Jeová, que a morte é do demônio. Não. Eles falam. Não, na verdade, assim, a morte é um preço pago pelo pecado. É. Então, quando você morre, é como se você estivesse pagando o preço pelo pecado. porque, imagine assim, imagine uma forma de bolo, que tem uma marquinha ali. Todo bolo que você fizer vai ser com aquela marquinha, certo? Os nossos pais originais colocaram essa marquinha em nós. Porque eles falam assim, ah, mas que culpa que eu tenho? É uma geração que está linda. E você tem essa marca, porque ela nasce lá na origem. Sim. E a religião, a religião historicista é aquela que acompanha o que a arte e a arqueologia comprova. Então, a Bíblia, ela tem comprovação ecológica? Sim, tem. Tem. É bastante. Essa daí é a? Essa aqui é historicista. Historicista. É. A Timo Jová, por exemplo, que eu te falei, é a futurista. Então, em 1 João 5, 20, diz que o mundo já no poder do maligno. O mundo já no poder do maligno. Do maligno, é. Então, está lá. Está no poder dele. Por quê? Por que isso acontece? Está no poder do maligno agora? Sim. Desde Adão e Eva até agora. Até agora. E o que acontece? Ele está tentando vários governos para mostrar para Deus que o homem governa. Aliás, o desafio dele foi pior para Deus. Ele falou assim, o homem não precisa de você para governar. Ele se governa sozinho. E está aí o homem governado assim mesmo. e a gente está vendo o que está acontecendo nesse colapso que durante a entrevista eu vou explicar por que o mundo está colapsando. Tem um motivo teológico para isso. Então, ele diz que Cristo, que é o Salvador, ele vem para dizer o seguinte, olha, ele vem com a verdade e quem nele crer mesmo que morra ainda viverá. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca volta para ele sem cumprir aquilo que ele quer. Então, ele criou o mundo e o ser humano para vir para sempre e esse propósito não existe. O problema é que no meio do caminho teve uma tropeção dos nossos primeiros pais. E se Deus falasse assim, peraí, eu sou Deus, eu vou destruir vocês e acabou toda a história. Os outros anjos já falavam assim, peraí, mas será que então Satanás não tinha razão? Será que Lúcifer realmente estava errado? Então, ele deixa a história correr. Ok. Então, você tem o tempo para mostrar que você está certo e eu estou errado. Entendi. E a história está mostrando. A história está mostrando. O direcionamento que ele está dando para o homem, para onde o homem está indo. E está todo mundo apavorado, aliás. Quem acredita em Deus está ficando apavorado, porque nós nascemos com aquele ensinamento bíblico, com a religião, que existe Deus, que Deus fez o mundo. Aí, a gente vai vendo essas coisas, essas calamidades que acham tudo natural, a gente vai ficando doente, a gente não aceita. Não é porque a gente é quadrada, não é porque a gente é quadrada, é porque acha que está mudando muito rápido o mundo, está mudando, e toda essa mudança que a gente vê é uma mudança de conturbação, de diversidade, ninguém está contente, um briga com o outro, o outro briga com o outro, o outro roga o outro, o outro mata o outro, toma dinheiro do outro, passa o outro para trás. Gente, onde que nós vamos parar com isso? Então, mas, aí tem aqui, você disse que teve uma rebelião no céu, onde essa informação, e quanto tempo esse mal vai durar? Em revelação no Apocalipse, capítulo 12, de 7 a 12, ele vai contar justamente essa história. Apocalipse. É, em algumas bíblias está Apocalipse e em outras está Revelação. Eu gosto de usar muito a King James porque eu uso uma judaica, e eu gosto de usar a King James porque ela dentro do que a gente acompanha da teologia é que você mostra com uma tradução mais fidedigna. Mas, quando a gente vai lá para Apocalipse 12, 7, ele vai falar que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Quem que é o dragão? O dragão sempre é representado pelo mal. No caso aqui, ele representa Lúcifer. Então, dragão lutou com Miguel, dragão e seus anjos lutaram com Miguel no céu e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o que que acontece? Ele não se prevaleceu e aí ele foi lançado para a terra. É interessante o livro de Apocalipse porque, na verdade, ele é um livro realmente de visões. Sim. de visões. E Satanás, na verdade, o que ele tem? Ele sabe que quando ele vem para a terra, ele tem um curto período de tempo. Satanás? É, Satanás, o diabo. Ele vem para a terra, dentro dessa rebelião, ele é expulso. E quando ele é expulso, ele é jogado para a terra e Deus fala assim, olha, novos céus e nova terra. Ele fala assim, que os céus eles se regozijem porque foi lançado para baixo o dragão e os seus anjos. Então, o céu está livre, mas ele fala, ai da terra, porque desce a voz o dragão, Satanás e seus anjos sabendo que ele tem um curto período de tempo. Então, é isso aí, mas a Bíblia mostra quando tudo isso vai terminar. então tem um fim. Vai ter um fim, não tem um fim, acaba o mundo, como que é? Vai acabar como já acabou? Acaba o povo? Vem guerra, vem... O que acontece? Esse é um outro ponto, né? Quando a gente fala de que vai acabar, é uma pergunta que os próprios discípulos fizeram para Jesus, né? Em Mateus 14, 3 a 13, tem um diálogo dos discípulos, né? mestre, mas... Então tá, esse sistema, a gente chama de sistema, um sistema de governança, esse sistema termina quando? Ele fala assim, olha, nem eu sei, só o Pai. Outra coisa que muitas pessoas confundem, Jesus com Deus, Que complexo, né? É, Jesus não é Deus, Jesus é tão poderoso quanto, é como se Deus tivesse dado autoridade para que ele fizesse tudo. Entendi. E, e na verdade, o que que ele diz ali? Olha, vocês vão descobrir que virão no final dos tempos, quando tiver no final, falsos profetas, a religião seria perseguir, você tá percebendo que tá tendo perseguição? Tá. Nossa, que mais tem. Xim, até no Brasil já começou a ter perseguição. Nossa Senhora. ainda meio sutil, mas tem Coreia, Coreia do Norte é proibido qualquer tipo de religião. Então, o que que acontece? Haverá fome, guerra, só que isso já numa condição global, né? Guerra, fome, terremotos, né? Muitos, enganarão outras pessoas, o amor, né? O amor da humanidade, ela se esfriaria, ou seja, as pessoas estariam mais pensando em si, seriam mais egoístas, mais olhando para a matéria do que para Deus. E é isso mesmo. Então, o que acontece? Quando você olha só pra matéria e olha pra Deus, né? Olha só pro dinheiro, você fala assim, qual é o sentido da vida? Eu hoje trabalho com algumas pessoas e olha, é impressionante o número de adolescentes que entram que cometem suicídio ou tentativas de suicídio. Por quê? Porque eles não sabem o que que eles estão fazendo aqui. Eles não têm mais identidade. Qual que é minha identidade? O que que eu vim fazer aqui? Então, a depressão, que antigamente era uma doença de adulto, hoje não é mais. você tem crianças, presta atenção, crianças com 12 anos depressivas. Nossa. E o que que acontece? Quando você entra numa situação dessa, de depressão, de ansiedade, ela se torna muito mais vulnerável ao abuso de outras pessoas. Exatamente. E é o que está acontecendo. Então, a gente percebe que o mundo, um trairia o outro, viriam falsos profetas, eu curo, eu não sei o quê. E esse é o sinal, quando todo esse caos estivesse acontecendo, esse é o sinal de que realmente o mundo estaria reentrando no final dos tempos. Mas ainda não seria o final. Sim, sim. Então, nós voltamos daqui um pouquinho com o Marcelo novamente, gente. e que está muito bom, né? A explicação está ótima. E vamos aproveitar o máximo aqui da entrevista. Daqui a pouco a gente volta.